E aí pessoal, essa menina aqui é a Tereza, um aninho, como todos esses animais que vão crescendo, crescendo, ficam no abrigo. Agora chegou a hora dela ganhar um lar, uma família, né Tereza? Deixa eu olhar que eles estão, é porque ela não conhece um carinho, não conhece uma família. Mas tá, o coraçãozinho dela tá aberto pra receber uma família, um lar. Abre o seu coração, adote um animalzinho já no porte normal, ele não vai crescer, mas foi um filhotinho que ninguém quis, tá bom? Ela tá aqui na Avenida Pacoibu, 1721, até as 5 horas. E se também você não puder adotar, nos ajude divulgando o vídeo, curta a nossa página. E ó, quem tá vendo esse vídeo, não interessa a data, a hora, mande a sua mensagem pra Juliana, veja se ela ainda está com a disposição pra doar. Vamos arrumar um lar de filhotinho dela, vamos tirar ela do abrigo. Bom, valeu pessoal, conto com vocês, nos ajude, pra que a gente possa arrumar uma família de irmã Tereza. Valeu!